Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a disciplina de Introdução à Química Quântica. Bom, nessa altura do campeonato, vocês já devem ter passado pelas sete semanas e visto uma série de conteúdos. O objetivo dessa aula, então, na verdade é fazer uma revisão, já que nessa semana vocês estão se preparando para as provas finais, os exames que vão acontecer nos próximos dias. Então a ideia é que a gente possa dar uma olhada em tudo que vocês aprenderam ao longo das sete semanas e possam, na verdade, fazer uma revisão e um refrescamento daqueles conteúdos. Não dá para agora, em uma semana a gente conseguir abordar e recuperar todos os conteúdos trabalhados e desenvolvidos ao longo de todas essas aulas. Então, para começar a nossa discussão, a gente pode, na verdade, chamar a atenção para a importância de retomar todos os modelos atômicos que foram propostos ao longo da história. Por quê? A ideia da disciplina de Introdução à Química Quântica é exatamente aplicar a teoria da mecânica quântica em sistemas químicos, de modo que a gente consiga, então, na verdade, ter um melhor entendimento do modelo vigente, o modelo atômico que a gente utiliza hoje. Mas é importante a gente conhecer a evolução pela qual passaram todos os modelos que foram propostos. A gente vai iniciar desde o modelo primeiro, que foi proposto, na verdade, pelos gregos, era um modelo de matéria contínua, maciça, e utilizavam essas analogias. Ou seja, existia uma partícula unitária, ou seja, chamada de átomo, que seria a menor partícula indivisível da matéria. Abaixo disso, não poderia existir outras subpartículas. Depois, esse modelo passa, veja, desde quando foi proposto, alguns séculos, né, 4, 5 a.C., até aproximadamente 1803, o que vigorou foi esse modelo. A partir de então, a gente vai notar que, de um modelo para outro, o intervalo de substituição de um ou de outro começa a ser menor. Tudo isso vai acontecer em função do desenvolvimento e produção do conhecimento. Com isso, a gente consegue perceber que alguns modelos eram modelos teóricos e passaram por influências de experimentos que foram realizados ao longo da história. Foi com isso possível avançar na proposição do modelo em função dos novos conhecimentos produzidos. Ou seja, a gente parte de um modelo teórico para um modelo baseado em experimentos e consegue, então, agregar informações e perceber que a gente sai do modelo de matéria contínua para um modelo de matéria descontínua, no qual a gente pode entender que há espaços vazios dentro do modelo atômico e ele é constituído por um núcleo mais denso com cargas positivas. Depois, ele é constituído também por uma eletrosfera, onde se localizam as cargas negativas, que são os elétrons, até a gente chegar na proposição do modelo atual, que é o modelo quântico, que a gente não tem mais órbitas definidas, mas a gente tem uma região de probabilidade. Mas a gente vai ver essa questão nos próximos slides. Então, nesse momento, até no final do século XIX, tudo era determinado pela mecânica clássica, ou seja, com conceitos e fundamentos mecânicos e eletromagnéticos. Mas a partir da identificação de fenômenos, que essas teorias não conseguiram explicar esses fenômenos, foi possível e foi necessário, na verdade, repensar os modelos propostos. E a partir do fenômeno da radiação do corpo negro, que está relacionado com a capacidade de absorção e emissão de energia de um corpo, que foi identificado que essas transições eletrônicas, elas não foram, não podiam ser mais contínuas. Com isso, tem uma contribuição muito importante do Max Planck para tentar explicar esse fenômeno, já que não havia essa continuidade nessas transições eletrônicas. Ele propõe um modelo, que ele vai propor aqui uma relação de proporcionalidade entre a energia e a frequência da radiação incidente, e para transformar essa proporcionalidade em uma igualdade, ele vai introduzir uma constante chamada constante de Planck. Na verdade, naquele momento, quando ele faz essa proposição de E igual a Hni, o que ele está dizendo, ou o que ele está, na verdade, propondo, é um subterfúgio matemático para tentar explicar aquele fenômeno. Mas ele não estava convencido do que, de fato, estava acontecendo. Com o tempo, após essa proposição, então, do Max Planck, outros cientistas começam a se debruçar sobre essas questões. E aí a gente tem uma contribuição muito importante, que foi a contribuição do Albert Einstein, que ele vai fazer, então, uma discussão sobre o efeito fotoelétrico. Ou seja, ele vai fazer estudos e vai mostrar que a luz, né, ela incide sobre uma superfície metálica, e, dependendo da intensidade dessa radiação que incide nessa superfície metálica, é possível você ejetar, você tirar um elétron desse material. Então, se a luz está chocando e tirando um elétron, o que ele vai propor é que essa luz, ela vai, na verdade, ter uma trajetória como ondulatória, mas ela vai se chocar como uma partícula. Então, vai começar a ter esses questionamentos, que, na verdade, ela não tem um comportamento único. É o princípio da discussão de um comportamento dual. E essa quantidade de energia que incide, ele vai denominar como o nome de fóton. Então, a quantidade de energia, na verdade, aqui, a quantidade de energia incidente, né, dada pelo que a gente já tinha visto pelo Max Planck, de Hni, a constante de Planck, vezes a frequência da radiação incidente, ela vai ser igual a uma frequência mínima chamada função trabalho. Ou seja, a quantidade de energia mínima para que eu consiga retirar o elétron que está nessa superfície metálica. Então, para cada um desses metais, ele vai ter uma frequência característica, que a gente vai chamar de frequência mínima. Se ele atingir a frequência mínima, ele consegue, então, fazer com que esse elétron seja ejetado. E a quantidade excedente da energia incidente, menos a energia mínima da função trabalho, o que for sobrar aqui de energia, vai sair na forma de energia de movimento, que é a energia cinética, dada por meio de MV quadrado. Então, por essa relação, a gente consegue entender esse fenômeno fotoelétrico que foi proposto, então, por Einstein, ainda na esteira daqueles questionamentos da proposição do Max Planck. Lembra, naquele momento, para Planck, era um subterfúgio matemático para explicar a relação. Já com a contribuição do Einstein, a gente já tem, na verdade, uma explicação do fenômeno que é denominado efeito fotoelétrico. A gente tem a aplicação do efeito fotoelétrico até hoje, que são, por exemplo, interruptores que a gente tem em casa. Esses interruptores de luz, por exemplo. Essa mudança de energia, que é a energia que é absorvida, depois é emitida, quando a gente apaga a luz, a gente vê, parece que ele está aceso, parece que tem uma quantidade de energia acumulada. E esse mesmo fenômeno é utilizado também em sensores químicos, para detecção de emissão de poluentes e tudo mais. Na continuidade, então, das contribuições feitas pelo Einstein, começando a questionar essa característica da onda se propagar, se movimentar como onda, a luz, e se chocar com a partícula, tem uma outra contribuição de um francês, do Louis de Broglie, que ele vai também pensar, bom, se a onda pode se chocar com a partícula, por que a partícula não pode ter propriedade de ondulatória? E é o princípio que ele vai propor para discutir e entender esses fenômenos, é chamado de dualidade onda-partícula, ou princípio de de Broglie. O que ele vai dizer, na verdade, é que toda matéria também possui propriedade de ondulatória. Ou seja, corpos muito pequenos, eles podem sofrer fenômenos de ondulatória como a difração. Corpos grandes, como o meio de um carro, de um objeto muito grande, não é possível a gente identificar. Por quê? Na relação do de Broglie, fica muito claro, veja, comprimento de onda vai ser igual a constante de Planck sobre massa vezes a velocidade. Existe uma inversão aqui entre a massa e o comprimento de onda. Então, quanto maior for a massa de um corpo, menor o comprimento de onda associado. Isso faz com que a gente não consiga, então, detectar esses fenômenos de ondulatória. Quanto menor for a massa, por exemplo, de uma partícula ou uma subpartícula, como o elétron, maior vai ser o comprimento de onda. E a gente consegue, então, identificar e determinar esses fenômenos de ondulatória. Então, o que ele vai fazer é agregar mais informação, uma outra contribuição na proposição inicial do Einstein, e com isso vai se repensando toda aquela questão da mecânica clássica que explicava os fenômenos do cotidiano. Com essa contribuição do De Broglie, chamando a atenção para a dualidade, ou seja, a matéria e a ondulatória vão apresentar propriedades de uma e da outra, vai ter uma discussão proposta, então, por Werner Heisenberg, chamado de o princípio da incerteza, que para essas partículas muito pequenas não vai ser possível a gente identificar posição e velocidade e momento. Ou seja, se a partícula é muito pequena e eu vou fazer uma aferição, vou fazer uma medição, eu estou interferindo no meu sistema. Quer dizer, se eu for fazer essa interferência, eu estou tentando determinar a posição, eu estou alterando a velocidade. Se eu for fazer uma medição, uma aferição da velocidade, eu estou alterando a posição. Então, é o que ele vai chamar de uma incerteza, o produto da incerteza da posição pela incerteza do momento, que é o produto da massa vezes a velocidade, ele vai ser maior ou igual a H cortado sobre 2. O H cortado é a constante de Planck, que vocês já conhecem, dividido por 2π. Então, com mais essa contribuição, ele vai chamar a atenção que não dá para ter uma aferição, uma medição muito precisa, muito determinística, muito pontual. A próxima contribuição é dada pelo austríaco Erwin Schrodinger. O que ele vai fazer? Ele vai combinar as propriedades, ou a teoria proposta pelos princípios, do Louis de Broglie com o Werner Heisenberg, vai juntar, então, o princípio da dualidade onda-partícula, mais o princípio da incerteza, e vai propor um novo modelo atômico para explicar os fenômenos do dia a dia, já que o modelo anterior não dava conta de explicar algumas dessas questões. E esse novo modelo, ele vai chamar, então, de orbital. Orbital vai ser a região do espaço ao redor do núcleo que é mais provável de se encontrar esse elétron. Veja, o termo que chama a atenção aqui passa, muda, quando a gente sai da mecânica clássica de posição, de determinística, a gente está mudando quando a gente assume a mecânica quântica para uma questão mais probabilística, de possibilidade, de probabilidade de se encontrar essas partículas. Diferente daqueles modelos anteriores, onde existia uma órbita definida e o elétron estava sob essa órbita em uma determinada posição. Aqui, com o modelo do Schroeder, ele vai dizer que existe um núcleo e uma região ao redor do núcleo que é provável de se encontrar esse elétron. Mas não dá para dizer que ele está nessa posição mais na borda, nessa posição mais próxima ao núcleo, em função do princípio da incerteza. Ou seja, cada aferição, cada medição, você está interferindo nesse observável. Então, com isso, a proposição do modelo do Schroeder, baseado na mecânica quântica, escrito lá em 1926 e depois publicado e tornado mundialmente conhecido em 1927, ela ganhou proporção e ela acaba, na verdade, sendo o modelo que a gente utiliza até hoje. Há questionamentos, mas ainda não apareceu um modelo que supere essa proposição do Schroeder. E, em função disso, o que ele vai propor dentro desse modelo é uma equação matemática, então é um modelo matemático para descrever os sistemas físicos, chamada ψ, que vai ser uma função em função das coordenadas espaciais, cartesianas, x, y, z, em função também do tempo. E a gente tem aqui uma equação diferencial parcial que vai descrever o sistema. Resumidamente, o que a gente vai ter é um h ψ igual a e ψ. É uma função, uma autofunção, uma função quando você aplica um operador matemático, nesse caso aqui, um hamiltoniano, o h, a gente obtém a mesma função, por isso ela é uma autofunção, de alto valores, e o valor do operador matemático. Para o hamiltoniano, a gente obtém o valor de energia. E a resolução exata dessa equação vai te dar todas as informações do seu sistema físico. Na próxima tela aqui, a gente já pode entender que, devido à complexidade da resolução matemática dessa equação, a gente vai mudar de sistemas. Ou seja, a gente sai, então, de um sistema cartesiano, x, y, z, e vai para um sistema de coordenadas esféricas polares. A gente vai pensar agora em R, raio, da distância do elétron até o núcleo, e os ângulos θ e φ. Com isso, a gente separa uma função chamada radial, que está relacionando a distância do elétron até o núcleo, vai te dar esse tipo de informação, e a parte angular da posição onde esse elétron se encontra. Lembrando que a gente está falando em termos de probabilidade. A resolução, então, dessas funções vão te dar valores das propriedades fisico-químicas do seu sistema, seja ele, quais forem os sistemas que você estiver trabalhando, utilizando. Então, aqueles famosos números quânticos, n, l, m, l e s, o número spin, na verdade, olha, níveis de energia, por exemplo, nível 1, o l vai variar n menos 1, o l de menos l, o ml de menos l, a mais l passando por zero, e o número spin. Esses números aqui, que são os números quânticos, na verdade, eles são soluções matemáticas da função de onda. Então, não são números que foram atribuídos aleatoriamente, são sempre resoluções de uma equação. Dada a complexidade dessa equação, a gente vai trabalhar com muitas aproximações, muitas teorias, porque, na verdade, essa equação, ela só pode ser resolvida para o átomo de hidrogênio. Acima dele, do hélio, em diante o resto da tabela periódica, a gente vai chamar de átomos hidrogenoides. São aproximações que a gente faz ionização para considerar como se fosse um hidrogênio. Mesmo com essas aproximações, a gente consegue obter valores muito próximos dos valores empíricos. Então, a gente tem, para fazer esse tipo de previsão de cálculo, os métodos empíricos, que são métodos que utilizam propriedades medidas nas bancadas de laboratório, por testes experimentais, e a gente tem chamados métodos de mecânica quântica, que são métodos utilizando computação para resolver matematicamente essas propriedades. A diferença é que, como são cálculos muito complexos, envolve um tempo muito grande e dá capacidade computacional para você poder resolver essas questões. Então, você acaba utilizando muitas aproximações. E isso faz com que o sistema ideal seja um sistema muito pequeno, diferentemente de quando você utiliza dados empíricos, que você pode trabalhar com sistemas mais complexos. e hoje, o que predomina são os chamados métodos híbridos, onde a gente tem, então, os métodos semiempíricos, que utilizam dados experimentais nas aproximações, ao invés de resolver a equação puramente matemática, e métodos como dinâmica molecular, Monte Carlo, que simulam interações, porque, em geral, esses sistemas, o abinício, ele vai fazer o cálculo dessas estruturas no espaço, no vácuo, sem interações. Mas, como a gente está fazendo o cálculo para sistemas, por exemplo, biológicos, a gente pode usar dinâmica molecular que simula a interação, então, de um fármaco com um receptor dentro do organismo. Então, aqui, a gente pode ter uma ideia da resolução matemática, utilizando dados empíricos, a produção desse tipo de conhecimento e aplicações das mais diversas, desde o desenvolvimento de novos fármacos, de planejamento de novas drogas, que vai reduzir tempo e custos, se, em média, o desenvolvimento de um fármaco experimentalmente demorava de 20 a 25 anos, utilizando esses cálculos, a gente consegue reduzir isso para 10 a 15 anos. Isso é um ganho muito grande em custo e em benefício para a humanidade, desde, então, das aplicações farmacológicas, medicinais, até a produção de novos materiais, novas cerâmicas, com outras cores, melhorando as propriedades de condutibilidade, de resistência e tudo mais. Então, a gente tem, na verdade, aqui, um exemplo de uma aplicação da inserção da mecânica quântica nos sistemas químicos, por isso a gente vai chamar de química quântica, através e considerando o modelo vigente atual, que é o modelo orbital, proposto por Schroedger em 1927, e a gente tem conhecimento, então, de quais foram as contribuições ao longo da história de diferentes cientistas em diferentes momentos, para a gente chegar e conseguir entender os fenômenos que acontecem no dia a dia. Então, a sugestão é que, com essa revisão, ajude você a recapitular um pouco quais foram as principais contribuições e conceitos muito importantes ao longo da história, para que a gente conseguisse chegar no modelo vigente, que é o modelo orbital, que é o modelo que vocês estudaram ao longo da disciplina e também vão praticar nas atividades docentes de vocês. Bom, dê uma olhadinha no material para você refrescar, porque a gente já está aí nas vésperas da realização das provas, nos dois dias de realização de prova, e desejo boa sorte e bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.